Fala pessoal, tudo legal? Um tempo atrás eu fiz um vídeo de mostrando minha coleção de brancos que eu guardo nessa caixa aqui Esse daqui diz que os brancos que eu tenho Eu falei que eu estava com anel, mas eu não estava com dinheiro Mas eu não tinha dinheiro, eu tinha 20 reais E eu vou comprar 2 brancos Bom, vou mostrar aqui os 2 brancos que eu comprei estão no meu bolso Boa câmera, calma aí Bom, esse daqui é o primeiro Ah, mas Jimmy, você já tem uma com cruz Você vai entender porque eu tenho uma com cruz, você vai entender E esse daqui Ah, mas Jimmy, você também tem outra com cruz, calma aí, você vai entender Cada uma é diferente Essas daqui são as únicas duas Espera aí, qual é que está? Essa daqui eu vou jogar fora Todas dessas daqui estão sobrando Não sei se está dando para ver Todas dessas estão sobrando 1 Então o que eu fiz Eu vou arrancar a cruz de uma preta E vou arrancar uma cruz de uma normal Só que tipo, qual é que eu vou arrancar? Não sei, com um alicate, provavelmente Então bora abrir aqui Desculpa galera, desculpa pela mamãe Mano, tá difícil de abrir isso aqui Fica aqui atacando Mano, é difícil de abrir Ah, sim o apoiador E é o meu ainda Pronto Pronto Agora eu vou tirar o meu brinco Que era Mano, não fizeram a abertura para eu tirar o brinco Ae Pronto, agora eu tenho 3 brincos de cruz 3 Então, cadê o outro? Aqui Pronto, agora eu tenho 3 brincos Preto Bom, eu vou fazer Um brinco preto E o brinco normal Espera ai A cruz é diferente de uma da outra Caraca, a cruz é diferente de uma da outra Bacana Bom, eu vou pegar um alicate Eu vou pegar um alicate Eu vou pegar um alicate e vou tirar Cadê a outra cruz que tava aqui? Tá Eu vou pegar um alicate e vou tirar a cruz de uma E cadê o outro brinco preto que tava aqui? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu tenho que ver aqui a diferença Porque a cruz é um pouquinho diferenciada uma da outra Eu não consigo diferenciar qual é qual Tá, mano Essa daqui Bom, essa volta com um alicate Eu voltei Eu não sei qual é o nome disso daqui Mas finge que é um alicate Eu vou pegar um alicate Eu vou pegar um alicate Eu vou pegar um alicate Tira 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 Tipo, dá uma dor no coração Porque, tipo, é raro encontrar isso Aê! Que que é o meu... Bom, vamos tentar tirar isso aqui Tirei, tirei, tirei Aqui Bom, eu não sei onde é que eu... Ah, tá aqui, tá aqui Bom, tá aqui Do meu lado Tentando pra ver Agora todos tem um irmão Só vou botar isso aqui no lugar e já vou Bom Esses são os... Os cruz E aqui, mano Todas tem uma igual Não sei se deu pra ver Mas... Mas tá aí E as duas cruz Bom Esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o gostei E tchau E aí E aí